A notícia agora é acidente. Um caminhão atropelou uma mulher de 64 anos na tarde dessa quinta-feira no bairro Cidade Nobre, em Patinga. A vítima é uma técnica enfermagem que trabalhava no Hospital Municipal Eliane Martins. É triste, é triste. A Gisele Ferreira que vai vir contar isso pra gente. Ô Gisele, você tem a informação desse caso? Por favor, bom dia. Bom dia pra você, Nico. Bom dia pra quem nos acompanha. A vítima é a Maria de Freitas Rodrigues Silva, de 64 anos, que trabalhava como técnica de enfermagem do Hospital Eliane Martins, que é o hospital municipal daqui de Patinga. De acordo com a polícia militar, a vítima, inclusive, havia acabado de sair do trabalho e quando atravessava a avenida, essa é uma avenida de grande movimentação, no bairro Cidade Nobre, acabou sendo atropelada por um caminhão na faixa de pedestres. O condutor do veículo, o homem de 30 anos, contou à polícia que viu a vítima surgindo repentinamente e que ele, inclusive, acionou os freios. Porém, como chovia no momento, os pneus acabaram derrapando. Ele não conseguiu evitar a batida e, com o impacto, a vítima foi arremessada para cerca de 5 metros do ponto exato dessa batida. Nico, a prefeitura, inclusive, lamentou a morte. Nas redes sociais, a prefeitura lamentou a morte da servidora. A perícia da polícia civil esteve no local e recolheu os discos do tacógrafo do caminhão para serem periciados. Inclusive, também, a polícia já está de posse das imagens do circuito de monitoramento da rua. Há vários estabelecimentos ali por ser considerado um local, uma área hospitalar. Então, toda essa dinâmica do acidente será periciada, será motivo de investigação. Mais uma vez, a gente também presta a nossa solidariedade aos familiares da Maria, que acabou também deixando dois filhos. Nico, volto com você. É que tristeza, né, Gisele? Para os familiares, para os colegas, né? Uma pessoa que, técnico de enfermagem, né? Tem a formação e fez juramento lá para o Velar pela Vida, né? Provavelmente, várias vezes durante a trajetória, socorreu pessoas que tenham sido vítimas de acidentes, né? A gente viu ali uma viatura do SAMU, né? Mas aí, quando chega, já não consegue achar os sinais vitais, infelizmente, né? Não é o que se fazer. O diretor está informando, já estava saindo do trabalho, né? Quer dizer, lutou durante um plantão, durante uma jornada, para cuidar de pacientes. A pessoa morre dessa forma. Ah, é muito triste. É muito triste. O caminhão atropelar, como é que a pessoa sobrevive? É muito difícil sobreviver. O problema é que deixa os familiares e colegas entristecidos, né, Gisele? Aborrecido, viu? Obrigado, viu, por sua informação.